A reclamação dos moradores do bairro Ipanema já dura muito tempo. Tudo começou quando a rua não era nem asfaltada. Eles pediram por muitos anos, até que a prefeitura começou a pavimentação das ruas. Até aí tudo bem, mas depois que o asfalto ficou pronto, as máquinas foram embora e as galerias de águas pluviais e o meio fio não foram feitos. Sugerimos lá, com o engenheiro, que era pra ele vir aqui, abrir pelo menos três bocas de louco pra amenizar as coisas aqui, né? Porque só deu duas chuvas. A lagoa, a casa do pessoal ali embaixo, tudinho, entrou água, entrou lama, entrou tudo. Aí os moradores se reuniram, fizeram uma vaquinha, colocaram a mão na massa e tocaram a obra. Só que depois de tudo prontinho, a fiscalização e postura de Valparaíso notificou os moradores, dizendo que o que foi feito vai ter que ser destruído, porque não está de acordo com um projeto de engenharia feito específico pro local. Foram 2.500 reais que vão pelo ralo. Eu mesmo doei três sacos de cimento que eu tinha lá. Umas pessoas doaram 200, chegaram a doar 200 reais. Outro doou um caminhão de terra, um caminhão de brita. E a gente resolveu fazer uma vaquinha com todos. Um contribuiu com mão de obra, outro contribuiu com carrinho de mão, ajudando a fazer a massa. O meio fio feito de forma amadora é só uma forma de prevenir o problema na época das chuvas. O que eles querem mesmo é uma solução definitiva pro local. Essa obra foi feita pra conter a água da chuva, que desce por essa ladeira aqui e invade as casas dos moradores. Pra você ter uma ideia do tamanho do problema, alguns moradores tiveram até que fazer barreiras de contenção, como essas aqui, pra evitar os alagamentos. A da Unediana, né, que mora em uma dessas casas, estava me contando que o problema aqui na época da chuva é muito grave. De noite, quando tá chovendo, eu não durmo. Com medo de mancer o dia, com as minhas coisas todas alagadas, ou mesmo até morta. Porque a água que desce é forte. Olha só essas fotos e vídeos feitos pelos moradores. Dá pra ver como as ruas ficam cheias de lama e alagadas. Parece até um rio. A placa diz que a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas 6, 12 e 12B, no bairro Jardim Ipanema, terminou em junho deste ano e o custo foi de mais de 1 milhão e 200 mil reais. Como a reforma foi feita pela metade, agora os moradores querem saber onde foi parar o dinheiro antes que aconteça uma tragédia. Uma obra desse inacabada, com boca de lobos aberta, as crianças na rua, então as chuvas estão perto de chegar.